E é assim, dois mendigos vivem, porque a vida de herói não tá fácil pra ninguém, tanto que não tá fácil, as pessoas tem que mendigar, acabam dormindo na rua, passando fome, enquanto os outros, olha como é que é a vida, as pessoas passam por você, nem dá atenção enquanto você tá lá mendigando, tá cheio de fome. Mais tarde na sala de justiça. Ele não é o Quiggy hoje, aqui é o nosso, é o jogo que a gente vai fazer aventura, que é o Dadas e Desventuras, esse aqui é o jogo que a gente vai fazer gameplay, que é o DC Universe, os caras aqui são outros heróis, outros players aí no mundo, no universo. Esse aqui é o Super Lex Luthor, né? Capacete aí, ó. É, ele que trocou com capacete de motoqueiro, ele trocando de capacete toda hora aí. E eu sou o Dolly Man, aqui dançando. Voltamos para a Metrópole, e vamos fazer a espécie do Super Homem. A primeira coisa que eu sei fazer, quando eu sei fazer o queridinho do Super Homem... Foi mal, cara. Fala. É vir aqui matar os macaquinhos. Por quê? Porque você é um cara que ajuda a natureza, e como guerreiro da natureza, o guerreiro da natureza tem que enfiar porrada nos macacos. Como você se chama, é... Dolly Man, é verde, os poderes da natureza, você tem que matar macacos. Isso aí. Faz todo o sentido do mundo, não faz? Não. Porque macacos são inimigos, na verdade, do Flash, já que o Flash é inimigo do... Gorilla Garage. É... E acho que por aqui tinha alguém que me dava uma side quest, não sei aonde. Sinistrão, calma aí. Palhacinho. Churex. Palhaço. Palhaço. Toma, gorila. Scott. Gorila Scott. O nome do gorila é Scott? É. Money... Fleg. Meu Deus do céu. Esses caras aqui parecem mais um... Sei lá o que essa porra parece. Olha isso tudo. Toma, gorila. Olha o arqueiro voador verde. O arqueiro voador verde. É. Ai, se mata o... Vem cá. Vem atrás de tu, mano. Bate quem eu quiser. Eu bato em quem eu quiser. I am Batman. Caraca, o arqueiro voador verde que usa... Que tem o anel é do lanterna. E lixo, né? Aham. Explica por que o nome dele é arqueiro verde de ler. Anel. Ele deve ser o filho do lanterna verde com o arqueiro verde. Ah, né? Depois que o lanterna verde ficou gay, né? Sempre foi, cara. Assumiu. Assumiu. Ele vai ter que matar... O último gorila, Scott. Scott? É. Caraca, é Gorila Glarard. O nome dele é Scott. Ih, me deu... Vem por de novo. Por de novo. Posso criar um escudo. Escudei coisa de viado. Posso sumonar uma erupção de planta. Erupção. E tem outro que restaura essa equipe de vida. Erupção, com certeza. Boa, tô indo. Caraca, eu tenho um inimigo gigante aqui. Aqui, me tratando? Até você, velho. E tem um inimigo aqui. Cara, cara nível 30. Espertinho. Mais tarde na sala de justiça. Vamos lá. Continuar minha batalha contra o mal. O que que também tá comendo? Eita, chegou. Torment... Tormentei. Torment... Agora... Eu tenho que ir enfrentar... Matar mais macaco em outra terra. O que faz um cara chegar no nível máximo do jogo e ir pra primeira quest e matar os outros? Em vez de ir enfrentar os caras tão nas pés mais altas. É a mesma coisa que faz um cara que tá level 4 e é protetor da natureza matar macacos. É. Diversão. É verdade. A zoeira. A zoeira, a zoeira. Nós somos da zoeira. Ninguém aguenta sobreviver a zoeira. Lembre-se que a zoeira é demais da câncer. É. Opa! Eu tenho que falar com o cara aqui. Eu tinha esquecido. Aqui em cima. Não, aqui não. Com essas alucinações... Eita, bugado! Aqui em cima. Olha lá. Aquele cara lá. O policial. Já vem das missões que eu preciso. Aceito? Claro que aceito. Dá uma Coca-Cola. Não, não. Sai. Não deve falar com o câncer, não. Destruí 10 paradinhas dessa. Tem que acabar com alguns macaquinhos desse aqui, ó. Ah, tem um vilão aqui. Cadê ele? Vem cá. Vamos dar uma porrada no vilão. Cadê você? Tô indo. Ah, ele começou aqui. Ele tá aqui já. Olha, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Eu encontrei o Homem-Aranha, cara. Tive que parar. O nome dele é Spider-Man, escrito errado. Ah, caraca. Será que eu bato num cara de nível 30? Mais tarde, na sala de justiça. Ativar superpoderes. Super gêmeos. Ativar. Forma de um balde d'água. Forma de escroto. Ó, se a gente achar um noob escroto aqui de nível 30, dá uma porrada nele. Viu meu voo, né? Curtiu. Eita, caí. Prendi no bagulho. Cara, eu tô preso aqui. Ah, essa aí. Caraca, essa aí. Bonito. Não, pensei que tinha um noob escroto aqui de nível 30, mas eu não sei, não. Você tem que fazer o quê? Matar os gorilas? Não, agora eu tenho que... Mas já arrumei briga com os gorilas. Tinha que ter avisado antes. Eu tenho que ir lá. Vem pra cá. Tem que ir pra cá. Pronto, tá vendo? Eu tô indo. Não, tô matando gorilas. Os gorilas arrumaram briga comigo. Eu arrumei briga com os gorilas. Eu tenho que matar. Ah, tá. Mata? Tem que acabar com os teleportes deles. Faz os desfrutos. Você não sabe onde tá. Não, eu sei bem onde tá, eu sei, mas eu não sei como chegar lá. Onde é que tão? Tô indo. Tô aqui, ó. Ali em cima daqui é de bagulhos? É. Eu sou o homem... Eu sou o homem... Cara, olha só. Peguei. Vai lá no... Vou mostrar o que tem que ver. Volta aqui, ó. Vai pra mim. Olha pra onde eu tô olhando. Ah. Tá vendo? Tá vendo? Tá escrito... É... Slend... Boa de... Boa de... Boa de... Boa de... Não. Tá escrito assim... Slend... Boa de... Boa de... Boa de... Caraca, eu caí, mané. Mesma, caí. Caí, 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 caí. Tem que subir, cara. Eu já tô aqui em cima, né? Ah, caí também. Opa, quase que eu subo de novo. Quase. Quase subir, não é subir. Subir o mais alto com o pulo do chão. Só que não. Passei direto. Eu não consigo... Como é que eu consigo pular tão alto, cara? Eu tenho super velocidade. Ah, é. Ah, achei. Tem teleporte aqui embaixo também. Achei. Ah, mas tem outro, vai. Tem que... Que destruir um... Por causa desses troços aqui ainda. Ainda tem que ir a outro lugar, já. Aí, Lário. Tem um monte de teleporte aqui. É onde está? Olha. Aqui embaixo, ó. Esse aqui não é um teleporte? É... Não sei. Vem aqui pra ver. Toma aí. Tem um aqui. O teleporte é tipo um cilindro deitado no chão. Então, cara. Aqui tem um monte. Oi? Ah, tô vendo. Já vou logo adiantar aqui no outro também. Pronto, já fez. Já fiz. Podemos ir embora. Aí, sabe nem procurar o bagulho. Vambora. Calma aí. Eu ganhei um... Uma soda. Tá matando, até... Tá apanhando aí enquanto eu escrutizo na água? Não. Tá escrutizando na água? Tô escrutizando na água. Eu também vou escrutizar na água, então. Já tem que ir pra aí não, cara. Tem que ir pra cá. Eu vou mostrar, Lara. O boneco agarrado no poste. Vai, vai. Aí. Subi no poste. Aí. O peão da casa própria. Roda, 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 roda. Rodando. Rodando e rodando. Acabou. Quem apostou que eu ia ficar lá eternamente perdeu. Caraca. E muito lagado aqui do lado. Tchau, gorilinha. Tchau, gorilinhas. Tchau, gorilinhas. Tchau, gorilinhas. Eu não vou salvar a humanidade. Por que eu salvaria a humanidade? Quero quest. Eu quero quest pra cá. Tem alguma coisa pra cá, ali. Vem cá. Vem. Uma exclamação, assim, ó. É a sua quest. Provavelmente. Tem um cara aqui, um... Que tal de Coldplay. Mexe não, mexe não. Por que não? Não, não. Bora. Vai dar quest ele. Já era. Falei primeiro. Pegue o código de acesso para... A pontinho. Gorilas. Tem que matar os gorilas. Vamos. Vamos matar ali embaixo? Lá de baixo? Vamos embora. Chega aí, gorilas. Toma na lata. Deixa ficar legal. Ué. Ué. Corre, bina. Chama ele. Toma, toma, toma. Coca-coca-coala. Só dá pra ficar vivo. Que noob. Não sei como é que eu apanhei pra você. Como você... Tu pegou de quem? O quê? Tu tá quente. Ninguém tá dando isso pra gente pegar. Sei lá. Ih, não. Não peguei três, não. Caralho. Tem quatro macacos me dando porrada aqui, mano. Foda aqui junto a macacos pra caralho. O macaco vem do inferno, mano. Vai morrer de novo. Ai. Corre, corre, corre. Corre, bina. Corre, bina. Corre, bina. Cance do lado, bina. Corre, cance do lado, bina. Corre, cance do lado. Vim te salvar, tá? Ô, guina. Ai, caralho. Tá doce aí, meu, tá ali, ó. Eu vim. Ah, vou morrer. 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 Mais tarde na sala de justiça. Acho que se for nessa torre aí tem um gorila gigante. É. É, não é mesmo. Tô vendo aqui o... Dizendo que tem um inimigo aí em cima. Cadê você? Tô aqui, pô. Tô batendo um gorila gigante. Vai, vai, vou lutar com ele? Ih, é o filho. É o filho do gorila agroide. Vou sim. Calma aí que eu tô indo aí. Deixa eu ajudar. Calma aí. Já deu adiante aí com ele já? Claro. Já acabou com ele já não, né? Não. Eita, bugada. Ai, tô lançado pra longe. Também. E caída toito. Tô subindo também. Tô subindo também. Três, explode aí. Meu bagulho. Eita, ele me prendeu a esses bagulho aqui que parece um monte de merda. Ah, ele me jogou pra frente e tá tudo de novo. Vai cair. Vai cair não. De novo. Ah, me jogou pra longe. Vai cair não. Tô dando tiro. Bora, 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 bora. Vai lá, Lário. Só passa a ir pra baixo. Eita, caí. Ai, caí de novo. Caraca, o cara é muito... Ele recuperou o HP. Como isso, escroto? Eita, me derrubou. Vou cair, vou cair, cai tudo. Caraca, tô aqui com ele. Tá, tô subindo tudo de novo. Pelo menos eu tenho super velocidade. Ele não pega stun, não, né? Não. Se pegar, você tá ferrado. Ah, ele tá vendo que tá indo atrás de você. Não, tranquilo. Ele vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Toma aí. Quero fazer minha dancinha super sinistra. Tá na hora. I am Deadpool. Olha os meus pés de raio. Somos fodas. Vambora. Mais tarde na sala de justiça. E assim termina... O nosso... Gameplay. Mostrando como a vida de um... De super heróis é injusta. Depois de passar tanto tempo lutando contra o mal. Dorme no meio do lixo. Do lixo. Porque ninguém paga um centavo pra gente fazer isso. Ninguém. Ninguém. Ninguém quer pagar a gente pra gente salvar o mundo. Cara, tu tá se mexendo, Olacho Marcos. Eu sei. Tá lidando? Hã? Como tu fez isso? Eu tô ativando e ativando a minha super velocidade. Tá vendo? P elétrico. Aham. P normal. P elétrico. Tá normal. Que maneiro. Então... Finalizando. Eu não faço isso. Finalizando... A mendigaria. Esse foi o primeiro gameplay pra dar esse desventura. Ih, tomei porrada. Cacete. Grilas chegaram. Deixa eu... Deixa eu dormir. Vai. Eles roubaram com essa base. Deixa eu dormir. Vai, mané. Posso nem eu dormir. Calma aí. Calma aí. Deixa eu subir aí em cima com você. Chega um pouco pro lado. Chega um pouco pra trás. Vem. Pronto. Terminamos. Finalizamos nossa aventura. Valeu, galera. Final do gameplay. Tchau. 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 Tchau.